Música Marinhê, ô marinhê, ô quem vai, com seu partinho daqui para o alé, quem vai te levar saudade, quem fica saudade sem, o amor é como o mar, com seu partinho, E com as ondas nas águas que vão O teu sorriso praiana Anáutra no meu coração O amor desta praiana é igual Um barquinho que foi para não mais voltar Nas ondas de uma saudade Nas seguintes águas do mar